E aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje pra gravar um vídeo um pouco diferente, um que algumas pessoas até pediram bastante aí nos comentários, que houveram aí alguns pedidos, alguns não, até muitos, inclusive em vários vídeos, pra que eu fizesse aí, mostrasse mais um pouco da minha campanha com Roma, que eu falo tanto aí na minha campanha com Esparta, da série que eu tô fazendo, que eu falo que com Roma eu fiz isso, com Roma eu fiz aquilo, eu mostrei ela uma vez um pouco, e agora provavelmente eu tô planejando postar esse vídeo no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal e tal, pra fazer um vídeo um pouco diferente, eu quero levar aqui, mostrar um pouco, atender os pedidos, mostrar um pouco da minha campanha com Roma, vocês veem que eu já cresci muito da última vez, da última campanha que eu postei aqui, eu nem mal tinha entrado na Grécia, se não me engano eu tava entrando, acabaram de tomar Delminium, se não me engano eu filmei essa batalha aqui, e eu já tô bem maior aqui nesse caso, já tô dominando a Grécia inteira aqui, é quase né, só falta o sul dela, mas essa facção é minha aliada, depois eu mostro o mapa. na Itália inteira vocês já viram que eu tinha dominado, na África eu não cheguei a expandir muito, só nessas regiões aqui embaixo, em Corea aqui vocês veem que eu expandi pra essas regiões, essa aqui vai ser um alvo que eu pretendo marchar daqui alguns turnos né, eu já tomei aqui essas cidades, todas né, que inclusive com o Esparto eu tô, eu tô marchando pra dominar aqui, com Roma já tá dominado essa área faz tempo, com exceção dessa cidade aqui que eu domino uma batalha épica, mas épica mesmo né, vocês veem que esse exército aqui tava cheio, ele tinha 20 unidades, me sobraram apenas 11 unidades de 20, eu perdi 9 legiões, 9 unidades aqui, do meu melhor exército né, que é a Legião Itálica, e eu entrei na Bretanha inclusive né, já aqui, aqui tem o Isca, a cidade Moridunum e Eburacum aqui que eu já tomei, e tô planejando tomar Ildum, pelo que vocês estão vendo aqui ó, eu já tenho até um navio, por falar nisso eu preciso tirar ele da estância de Double Time, deixa eu deixar ele na estância normal aqui, tem até um navio aqui perto né, um navio cheio de unidades, enfim, a minha campanha com Roma tá bem interessante mesmo, vou mostrar pra, opa, aí é aqui mesmo, vou mostrar pra vocês aqui o mapa político dela, como vocês veem aqui ó, esses daqui são todos os meus territórios né, eu tenho aqui embaixo a região de Macomades aqui né, Lepsis, de Tapsus Cartagona na África aqui, eu comecei a entrar na Ásia, aqui nessas regiões aqui, por aqui, e eu já tenho aqui toda essa parte da Europa, quase só esse buraquinho aqui que estraga o meu império, mas daqui a pouco eu já tô vindo aqui pra tomar ela, essa parte, e o mapa político né, às vezes vocês perguntam, caramba, mas você não tá tão grande assim e tal, mas é porque eu tenho muitos aliados, como vocês veem aqui, toda essa parte azul é aliado meu, eu gosto de fazer alianças, vocês sabem, pra aliviar um pouco o peso aí da, do número de territórios que tem que ser tomado, que realmente é um número muito grande, exagerado, eu acho 140 territórios, então eu sou aliado de toda essa província aqui do sul né, da península ibérica, dos Gaetulis né, que são aqui, dessa facção aqui, que é meu estado cliente, inclusive Garamante, aqui a Sirenaica, que fica aqui, é meu aliado militar, BF, Pontos, enfim, Pérgamo, todas essas facçõezinhas aqui desse lado são meus aliados militares, os Luj aqui do lado são meus aliados militares, aqui é aliado defensivo, essa parte aqui, com exceção desses caras que eu quero atacar, e na Bretanha, os Namnetas né, são meu estado cliente né, que os Namnetas não começam na Bretanha, mas eles expandiram, eu em guerra tomei algumas cidades deles aqui, já faz muito tempo que eles se renderam a mim, se tornando meu estado cliente, e aqui desse lado é aliado militares brigantes né, e eu só tô em guerra com essa parte aqui de cima, então eu tenho muito, muito mesmo, muitos aliados que contam muitos territórios pra mim né, raramente eu perco um, porque meus aliados geralmente estão sendo aliados deles mesmos, então não fica tão difícil assim essa parte da campanha, como vocês estão vendo aqui, nos meus objetivos eu tenho que tomar 140 cidades né, eu já tenho 110, ou seja, é um número bem pequeno que falta, faltam só 30 regiões e eu acabo essa campanha, eu já tenho todos os requisitos necessários pra vitória militar, com exceção das 30 regiões que ainda me faltam, e que eu estou pensando em conquistar, não sei se eu vou conquistar nesse vídeo, não sei se eu vou conquistar em um próximo aí, ou se eu vou mostrar até essa campanha de novo mas, porque ela tá muito perto do fim, mas eu acabei de lutar uma batalha aqui inclusive, acabei, agora não, faz umas horas que eu joguei essa campanha já e eu só voltei aqui pra gravar o vídeo, enfim, essa, esse exército aqui é Lede O4 Itálica, é, por incrível que pareça a Itálica, porque eu tirei ela da Itália né, e trouxe ela pra cá, ela veio conquistando aqui, ela conquistou Jerusalém, conquistou Pedra, conquistou Tiro aqui em cima agora conquistou Regra, fora as outras cidades que ela tomou pelo caminho, uma legião, se eu não me engano, ela tá meio forte, é, ela tem dois negocinhos de tradição né, por pouco não ganhou um terceiro, e faltou uma habilidade pro general hein, deixa eu dar uma olhada aqui, eu não sei se eu vou evoluir esse, não, deixa eu ver esse aqui, também não, eu acho que eu vou colocar uma habilidade nova pra ele, uma habilidade de cerco, não, não sei, porque ele já é bem velhinho, então acho que eu vou colocar aqui uma outra habilidade aqui, essa daqui, de recomposição de tropas né, que eu vou colocar porque vai que eu preciso enfrentar uma batalha, essa região aqui de Jerusalém, Petra, Hegra e Charmutas né, é uma região inteira rebelde né, dos rebeldes árabes eles tinham dominado essa região, e eu cheguei facinho sem declarar guerra nenhuma facção, só tomando aí todas essas cidades, é, por falar nisso eu preciso fazer uns upgrades aqui, ah eu tenho que demitir dois mercenários que eu contratei pra, pra uma batalha aqui, porque eles tinham 20 unidades aqui, e eu queria lutar 20 contra 20 né, não que eu precisasse, mas foi o que eu fiz, eu vou debandar essa unidade aqui, e vou debandar essa unidade aqui, não vou ficar mantendo mercenários, até porque isso não é bom pra minha economia, então eu vou fazer os upgrades aqui só na, nas armas dessas unidades aqui, só vou aproveitar enquanto eu não destruo a construção, porque eu não gosto de deixar edifícios que não são da minha cultura, e essa construção que faz isso não é da minha cultura, eu tô fazendo uma outra aí que vai melhorar a armadura se eu não me engano, e também vai me dar as catapultas e tudo mais, então opa, ou selecionei errado, deixa eu continuar aqui mudando né, os negócios aqui, e é isso aí, aqui eu tenho, vocês veem que a minha economia tá muito boa, tá com 548 mil talentos, e eu tenho uma previsão de 22.514 talentos para o próximo turno, e já tô no ano de 99, foram mais, quase 200 turnos aí de campanha, e eu só tô espiando aqui essa região de charmutas pra eu conseguir expandir mais pra frente aqui, aqui no deserto não tem muita coisa pra eu conquistar depois que eu unificar essa região, eu pretendo atacar aqui, na Bateia, isso se os BF não tomar antes né, BF não, desculpa, se a Bitínia, que é minha aliada né, não tomar essa cidade antes de mim, mas se ela tomar, é minha aliada de qualquer jeito, o território vai contar pra mim de qualquer jeito, então eu não tô nem aí se ela tomar essa cidade, e eu tô pensando também, também tomar essas cidades rebeldes aqui né, e depois marchar aqui pra Pártia, a Pártia que é uma facção que já esteve em guerra comigo, quando eu tava atacando essa região aqui, ou essa cidade dos Ardhan, se eu não me engano, eu tomei essa cidade de Tushpa, e eles vieram aqui, eles se renderam a mim, pediram também pra ser meu estado cliente, eles não iam encarar uma guerra comigo, e a Pártia era aliada deles, então o que aconteceu? A Pártia entrou na guerra do lado deles, só que depois que eles se renderam a mim, passaram uns 2, 3 turnos, eu pedi paz pra Pártia, e ela alegremente aceitou, e agora já que nós tivemos hostilidades hostilidades, peraí, essas são as minhas tecnologias, quando, já que nós já tivemos hostilidades antigas, eu pretendo reacender essas hostilidades aí, atacar eles de vez, opa, tô vendo aqui agora que a Ciméria pode conseguir um acordo comigo militar, de comércio, quer dizer, ela é minha aliada, então eu vou pedir, é que eles tinham perdido esse território, então reconquistaram, e agora eu tenho a oportunidade de fazer comércio com eles de novo, faz um tempinho que eu não oro minha diplomacia, deixa eu continuar dando uma olhada aqui, eu acho que eu vou pegar esses meus aliados todos, esses meus aliados defensivos, vou tentar transformar eles em militares, agora, deixa eu ver aqui, é o Zeravici, o Scheruski, Scheruski, sei lá, e Rodges, né, que são meus aliados defensivos, então deixa eu tentar ir com o Zeravici, porque o Zeravici eu já tô rondando uma aliança militar com eles faz tempo, eles têm um território, mas nessa altura, enfim, de campanha, um território conta muito, então eu vou vir aqui, vou pedir aqui uma aliança defensiva, ah não, uma aliança militar com eles, cadê Military Alliance, eles não querem, vamos ver o que eu consigo pagar pra eles aceitarem isso, espero, bom, vamos ver, vamos ver se eu consigo oferecer isso, porque eu não vou gastar muito com uma facção de um território, né, isso daí não compensa mais eu fazer a aliança, chegar aqui, tomar o território deles e acabou, de tentar dar um acesso militar, mas eles não vão aceitar, opa, não, eles vão querer, eles só tão demandando 8 mil por uma aliança militar, beleza, Zeravici, tranquilo, aí consegui mais um território pela diplomacia, agreguei em mais uma facção a minha grande gama de aliados militares e agora só me faltam 29 territórios, beleza, deixa eu chegar aqui na outra cidade, aqui, no, meu Deus, esqueci o Cherusky, né, Cherusky, tentar pedir uma aliança com eles também, eles são lá da Germania, lá em cima, que eles são uma região que eu não quero expandir, né, eu quero expandir pra Bretanha e tal, e continuar me expandindo para o oriente, vamos ver esses caras aqui, eles são meus aliados, são bem amiguinhos dos Lugia, né, que são meus aliados de longa data, bem no meio da campanha aí, do ponto que eu estou agora, me aliei com eles, então vamos lá, Military Alliance, e vamos tentar oferecer aqui alguma coisinha pra eles em troca, aquele negócio lá, tipo, 10, vamos lá, ainda é baixa a chance, deixa eu fazer, deixa eu pedir um acesso militar aqui, ah, eu já tenho acesso militar com eles, eu já tentei construir nossas relações no passado, mas por enquanto não é hora deles se alinharem comigo, e vamos ver Rodges, por que não pagar um pouquinho pra Rodges virar meu aliado militar lá, aquela ilhazinha lá no meio do nada, que eu até pensei em marchar pra lá, mas eu preferi tomar Chipre do que Rodges, né, sei lá porquê, foi uma vontade que eu tive, gostei, fui com a cara de Rodges nessa campanha e foi por isso que eu fiz isso, então deixa eu tentar uma nessa militar com eles, oferecer um pagamento aí bom pra facção, vamos ver se ela vai conseguir, se ela vai aceitar, oh, hi, beleza, tranquilo, então vamos lá Rodges, e consegui, só me faltam 28 territórios agora então, pra eu ganhar essa campanha, deixa eu ver se eu confirmo, é isso mesmo, eu tenho 112, me faltam bem poucos territórios e eu creio que eu vou conseguir todos esses territórios aqui me expandindo para o leste, e também eu sou inimigo aqui da Horda da Estepe, aqui no, nessa parte, eu não sei se eu sou inimigo ou se eu tenho hostilidade com eles, deixa eu dar uma olhada aqui, e eles vivem ameaçando meus aliados, então acho que depois que eu terminar essa minha conquista, não, eu não sou inimigo não, eu só sou não amigável, mas enfim, depois que eu acabar essa minha saga e essa minha conquista no oriente, eu creio que eu vou marchar aqui pra essa região aqui, pra Slokatanais e as outras cidades aqui que ficam nessa região, e tomar aqui a Horda da Estepe, e a outra cidade aqui chama Olbia, né, vamos ver se eu consigo tomar as três aí, de uma maneira rápida, porque eu tô com essa campanha desde 3 de setembro, eu quero ganhar ela logo, enfim, vamos lá, deixa eu salvar aqui, e eu vou mudar o turno, vou jogar um pouco aí, como se eu estivesse jogando normalmente, né, a minha campanha, eu estou jogando ela normalmente, então vamos salvar aqui, Roma Invicta, né, que é o nome da campanha, tem outras campanhas aqui, mas não são minhas, as minhas vocês conhecem, né, que é This is Parta, é... só, e eu só tenho essas duas, então deixa eu salvar essas duas aqui, eu sempre guardo um backup na nuvem, né, vai que alguma coisa acontece, e é isso aí, é... vou mudar o turno aqui, é... isso daqui é um edito, né, que vem a... o aviso se eu não quero fazer um edito, mas eu quero fazer um edito naquela província lá do oeste, né, na província de Jerusalém, Petra e das outras cidades que eu tô... olha, por que que não vou aí? Bugou aqui? Ah, não. É... eu quero... voltando, eu quero fazer um edito naquela cidade de Jerusalém, Petra e nas outras cidades lá, naquela região ali, então é por isso que eu não... não tô fazendo um edito em nenhuma cidade minha aqui, também, eu não preciso disso. Bom, mas o turno vai mudando aí, a campanha tá uma calmaria, né, tem muitos aliados, ninguém ousa muito me atacar, então eu fico... fico tranquilo, né, na hora de fazer os ataques. Tena que eu creio que não vai dar pra mostrar nenhuma batalha, eu tive a ideia de filmar agora, então... eu já tinha lutado as batalhas que eu tinha hoje, as outras são muito, muito grandes, provavelmente vai ter reforços aí de dois, três exércitos. Lá na Bretanha, os caras estão com muitas unidades lá em cima, fora que tem um atrito do frio e tudo mais. Talvez se eu puder conseguir alguma ajuda dos brigantes, né, que querem essa região do norte também. Opa, e o que é isso? Opa, que beleza, os Caledones, eles estão querendo serem meus estados clientes, eles estão se rendendo a mim e querem um tratado de paz. Caledones, sejam bem-vindos ao bando, hein. Ah, beleza, eu aceito, não vou precisar marchar pra Bretanha agora, ó que beleza, eu vou poder pegar esses meus exércitos do norte, redirecionar eles pro sul, talvez, e tomar aí algumas tripos bárbaras a mais aí, umas que estão faltando, ou então marchar lá pra aquela região da Horda da Estepe. Uh, que bom, menos um território pra eu tomar, um pouco mais perto do fim da vitória da campanha, até que enfim. Então, vamos lá. Os Gaetulis se movendo por aí, meus aliados militares, de longa data, também, são uns bons aliados, me ajudaram aí na conquista da Península Ibérica, eu tomei o norte, eles tomaram o sul, então a gente massacrou aí a Confederação Seu Tibérica, né, que era pra ser forte, mas aí meus exércitos ganharam um pouco mais de experiência na Guerra Civil que eu já ganhei, né, a Guerra Civil já aconteceu, e eu mandei todo mundo pro outro lado da Confederação Seu Tibérica, não sobrou um, fora que algumas cidades deles rebelaram também, foi uma história bem interessante. Aí, os Massaghetai, eles não se uniram à Confederação lá da Horda da Estepe, lá em cima, e o que que é isso? Os Namnetas tão pedindo pra eu me unir à guerra contra os Luj, vão morrer esperando, porque eu não vou desfazer uma aliança com os Luj, meus aliados militares, muito bons aliados militares de longa data, não, não vou fazer isso não, para. Os Estados Clientes, qualquer coisa, eu mando, eu desfaço o Estado Cliente com o Namnetas, vou aí, tomo o Camulodonum, tô nem aí, eles não podem se opor a mim. O que que é isso? Pegam até demandando me unir à guerra contra a Partava. Eu nem sei se eu sou aliado à Partava, deixa eu dar uma olhada aqui, são tantos que eu não consigo ver direito. Não, eu não sou aliado à Partava, e onde é que essa Partava fica? Eu não tenho ideia, mas eu não quero me unir numa guerra sua. Se você tá insatisfeito, vem e me ataca, cara. Tô assim agora na campanha, tô forte pra caramba, eu posso aguentar um ataque de qualquer um aí, de peito aberto, que eu arrebento todo mundo mesmo. Nessa campanha tá assim, houve uma época que não foi assim, com toda a campanha, mas todo mundo sabe, todo mundo que joga sabe, quando você cresce muito, você fica muito forte, você pode aguentar um ataque de quem quiser. Então vamos lá, vamos continuar aí, esperando o turno mudar. Olha, Rods, os escravos, beleza. Parou, travou aí, deve ser que eu tô filmando, aí, tranquilo. Vamos ver, o meu agente aqui foi exposto, deixa eu ver, o Hino também foi exposto. Tentaram, deu aqui um subversion, ah tá, é o... os Vivice, caramba, cadê o exército? Eu acho que eles vão me atacar aqui em alguma cidade, hein, deixa eu dar uma olhada aqui, tem Nemossos, tem oito unidades, algum de legionário? Sim, uma de legionário, três de horário aí. Ah, eles têm esses exércitos aqui, os Vivice. O Vivice é a facção que dominava aqui Burdigala, na verdade eram os Namnetas aí, rebelou aí, os Vivice vieram e tomaram aqui, aí eu cheguei e tomei dos Vivices, foi assim, naquela batalha época que eu falei. Ah, e agora o último exército deles tá andando por aqui. Ah, beleza, Síria, a população tem inspirada, os Caledones, faz negociada com eles, excelente. Fórum público de Petra ficou pronto, e a Orsoi foram destruídas, deixa eu ver aqui, guerra declarada, alguns Nassamones com o Chipre, né, guerra declarada entre os dois. Deixa eu dar uma olhada aqui em Burdigala, porque eu acho que ficou pronta a minha construção, não ficou ainda, que pena. Eu tô fazendo uma construção aqui militar, daqui um turno fica pronto os Manipular Barracks, porque eu quero refazer essa legião aqui, né, eu tenho só, tenho que recrutar mais nove unidades, e aproveitando, vou recrutar mais nove unidades aqui de legionários veteranos, né, que é a unidade boa que eu tenho pra fazer aqui. Continuando aqui, deixa eu dar uma olhada de novo aqui nessa região do mundo, porque eu tô focado agora nela, nessas expansões aqui, e dar uma olhada também na minha relação com alguns aliados meus, porque, principalmente com os brigantes, porque eles devem ter contra mim agora, que eu tenho tratados com os caredones, eles tão querendo destruir os caredones. Então, peraí, deixa eu vir aqui fazer mais um tratado com os caredones. Tentar fazer um acordo de comércio com eles. Como eu falei, brigantes, se você não tiver satisfeito, vem e me ataca, não tô nem aí. E é isso aí. Consegui firmar mais um acordo de comércio, eu acho que isso diminuiu um pouco mais minha relação com os caredones. Eu, não, com os brigantes, quer dizer, que eu, eu sofri um pouquinho pra construir uma relação com esses brigantes aí, só pra eu conseguir uma aliança com eles, mas, eu nunca gostei muito deles, pra falar a verdade, fui só pelo território mesmo. Não foi uma facção que eu, nessa campanha que eu vi como muito amigável a mim, a gente se aliou mais por conveniência, né? Foi assim que eu vi a situação. Os Arabian Rebels aqui, eu tenho que tomar essa cidade deles logo. Aqui eu acho que eu vou esperar mais um turno pra... Ou, mais um ou dois turnos, eu vou esperar algumas construções ficarem prontas aqui antes, que eu possa avançar sem pressa pra dominar aqui essa parte, até porque tá fácil. Ah, e aqui tem mais uma cidade de rebeldes árabes, ô, que beleza. Mais um, uma conquista fácil aqui pra minha Lady O4 Itálica. Por falar nisso, ficou pronto aqui em Petra, né? Ou em Jerusalém? Não, foi em Petra mesmo. Esse negócio aqui, eu acho que eu vou fazer um um Delicate Scene, que vai ser esse negócio aqui pra... que vai me dar mais comida, enquanto aqui eu tô fazendo uma escola de gladiadores, né? Que vai dar muita ordem pública pra essa região, vai dar 12 de ordem pública. Ou seja, eu posso, depois dessa construção, tirar meus exércitos daqui e ficar completamente despreocupado, que eu sei que nada vai acontecer. Por falar nisso, deixa eu mostrar o negócio aqui, ó. Eu já tenho... Ah, legal! Eu posso ter 14 exércitos agora. Ah, interessante. Eu tinha 12 só. Agora eu posso ter 14? Então, peraí, peraí. E pra que eu vou esperar pra dominar a ordem da Steppe? Então, se eu posso ter 14 exércitos? Eu não tinha visto isso, eu tô vendo agora. É... Em vez de ficar remanejando o exército, eu faço mais um. Então, peraí. Ah, pra falar nisso, Odessus, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou fazer uma Roman Village. Não tinha visto, que eu não tinha romanizado essa cidade ainda. Até porque faz muito tempo que eu não venho aqui pra essa região. E vou erguer uma força aqui, um exército. Provavelmente dá... Eu quero da minha casa de Júlia... Ahn... Não, só vou poder chamar os generais da casa de Júnia. Hum... Não gosto disso, mas tudo bem. É isso daqui... Hum... Deixa eu ver aqui... Hum... Legal. Isso daqui vai me dar riqueza com cultura. Isso daqui eu gosto. Eu gosto de riqueza aqui nas minhas campanhas. Deixa eu dar um Raise Army. Vamos lá. Eu quero o general a cavalo, como eu gosto. E é isso aí. Eu vou colocar ele dentro de Odessus. Eu vou erguer o meu exército aqui. Espero que muito rápido pra eu atacar aqui as cidades de Olbia e já começar a dominar aqui a Horda da Estepe. E por falar nisso, eu tenho aqui esse... Os Bastarnaim. Não são muito amigáveis a mim. Talvez eu possa começar uma outra campanha expedicionária, digamos assim, pra conquistar aqui essas partes da... da Europa, que ainda não estão dominadas por Roma. E que, é claro, precisam... Que a luz seja levada até elas. Precisa que Roma chegue lá. Então, vamos lá. Eu tenho umas opções interessantes de recrutamento aqui. Eu acho que eu vou fazer, primeiro de tudo, uma Balista Gigante Romana e uma Catapulta. Eu acho que vai ser interessante essas duas construções aqui. E eu também vou fazer Pretorianos, a Guarda Pretoriana. Esse exército vai ser top. Eu vou levar ele bem pra essa conquista desses bárbaros. Coitados, não vão ter nem chance com esse exército que eu tô fazendo aqui. Pretorianos enfrentando um bando de bárbaros pelados. Imagina. É que nem os colonizadores chegando na América pra enfrentar os índios. Enfim. Gazaca. Talvez se eu fizer mais um exército aqui. Mas eu não sei. Eu acho que o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar um exército aqui em Dura e vou... Um exército não. Eu vou recrutar um agente em Dura e vou mandar ele aqui para a Seleucia. Região da Seleucia. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse agente. Raise Agent. Qualquer um. Uma espião. Uma espião seria legal. Deixa eu ver que espião. Essa daqui... Ah, não. Eu não preciso. Eu ia mandar para espiar aqui, mas eu já tô vendo aqui que eles têm um exército bem forte aqui, esses rebeldes. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu dar uma olhada na ordem pública dessa cidade. A presença militar aqui dá 8 de ordem pública de 11. Não é um número ideal, mas é um número que dá para equilibrar bem. Então, acho que eu vou pegar esse exército aqui. Para falar nisso, eu tenho que dar um upgrade aqui no general. e vou mandar ele para atacar mesmo essa cidade aqui. Mas, mas, agora que eu vi uma coisa, eu não tenho exércitos suficientes aqui. Na verdade, eu tenho, mas... Ele não tá completo. Peraí, deixa eu pensar o que eu faço aqui. Aqui eu tenho Edessa, essa é a Lede O3 Itálica. 8. Lede O8 Itálica. Uma das minhas tropas mais fortes. Um dos meus exércitos mais fortes mesmo. que eu tenho, que inclusive eu peguei esse exército lá de Roma, eu recrutei ele para aguentar bem o tranco na Guerra Civil e acabou que eu não precisei muito usar ele. Então, ele ficou super forte e eu tô usando ele para expandir para cá, para essa região. E eu acho que é ele que eu vou usar para começar a atacar a parte. Mas, enquanto isso, eu vou... eu vou fazer aqui a minha espiã, porque eu acho que eu quero espiar a parte. E aqui eu vou recrutar umas cataputas, já que eu tenho a construção para fazer umas cataputas aí, umas balistas e tudo mais. Vamos lá. O que eu vou fazer mesmo? Era espiã, né? Tá certo. Então, eu vou recrutar a minha espiã aqui, vamos ver qual que é. Essa daqui é interessante. Eu acho que eu vou pegar a espiã do meio mesmo, hein? Vai ser essa espiã do meio aqui que eu vou querer. Vamos recrutar ela. Eu vou pegar ela aqui a Spool Sulpicia Paeta é o nome dela. Um nome interessante. E vou mandar ela não aqui para a Seleucia. Para a Seleucia eu já vi o que eu preciso. Eu vou mandar ela para espionar os partos aqui na parte e para eu já começar a planejar os ataques a eles no futuro. Isso se... Ah... Acabei de ver aqui que os BF tomaram a Bitínia. Eu ia falar se eu não atacasse os Nassamones mas eu acho que nem vai precisar os Nassamones não, na Bateia mas eu acho que nem vai precisar eu atacar na Bateia porque eu, se eu não me engano, eu acho, eu espero que meus aliados cuidem disso para mim e aumentem meus territórios consequentemente. Eu já tenho 114. É, o negócio está ficando bom aqui. Eu acho que eu vou acabar essa campanha logo mesmo. Então, eu vou recrutar aqui algumas unidades. Eu acho que eu vou recrutar umas duas balistas gigantes aqui e uma cataputa um Onagro, né? Que era a cataputa romana. Deixa eu ver aqui em Tarso. Tá bom aqui. Deixa eu ver em Éfeso. A Ordem Pública vai estar subindo aqui a passos bem lentos mas está subindo. Deixa eu ver aqui. Ah, isso daqui é legal. Eu tenho algumas construções aqui que eu não tinha visto para sanitação, sanidade, enfim, para a higiene, né? Pública. E eu acho que eu vou fazer, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu vou fazer esse aqui, hein? Que dá mais três de Ordem Pública e mais quatro da Influência Cultural Latina que são as fontes, né? Eu vou fazer aqui na região de Éfeso, né? Para ir aumentando um pouco as minhas, a minha Ordem Pública da minha campanha aqui. Então, olhando aqui para esse lado, eu acho que não há muita coisa para ser feita. Na verdade, há, né? Mas eu não... São coisas opcionais, digamos assim. Olha os Teruski andando nos meus territórios. Ah, tá. Beleza. Eles são aliados militares. Beleza, beleza. Aliados defensivos mas com acesso militar. Então eles podem andar aqui. Eu não vou reclamar com eles. E já que aqui essa região é de meus aliados de meus estados clientes, eu não acho que eles vão me trair. Eu vou pegar esse navio e vou levar para ele onde realmente interessa. Que é mais para o sul aqui. E vou pegar então esse exército meu aqui. Esse exército que eu tenho aqui em Eburacu, a Lede Britânica. E vou colocar ela aqui dentro de Eburacu, né? A Lede Britânica vai ficar na Britânia e a Lede 3 Itálica que eu recrutei na Itália, né? Todas as Lede Itálicas que eu tenho. Curiosamente, eu recrutei na Itália. E vou mandar elas para o sul, né? Vou voltar para a Europa para... O que é isso? E Senni Rebels? Opa! Isso daqui não vai ficar barato não, hein? Eu vou atacar vocês. Vamos lá. Talvez só uma batalhinha para o próximo turno para eu encerrar o vídeo com chave de ouro. Não vou poder deixar os rebeldes e Senos não tomarem aqui Camulodono dos meus estados clientes aliados. Não, não, nem pensar. Vocês vão se ferrar comigo aqui. Eu vou baixar aqui a Lede Itálica, né? A Lede 3 Itálica vai arrebentar vocês. E enquanto isso eu pego a Lede Britânica que se caso eu precisar de alguma merda aqui na Bretanha eu já estou já estou preparado com ela e vou mandar a Lede Britânica aqui para Eburacum para segurar as pontas aqui na Bretanha enquanto a outra a outra legião fica... vai para o sul para me ajudar na conquista dessas duas tribos aqui os Treveri e os Marcomani eu quero tomar esses dois territórios para mim. Os Treveri eu nunca gostei muito deles nessa campanha também. Enfim, vamos lá deixa eu salvar aqui Home Invicta e vamos dar o turno depois eu vou lutar aquela batalha e já encerro o vídeo aí eu acho que deu um tempo bom para um vídeo não oficial para eu mostrar uma campanha que eu estou jogando em off aí só para mim sozinho. Deixa eu salvar aqui também eu salvo antes da mudança de todo turno antes de cara a batalha é importante e tudo mais vocês sabem. E vamos lá voltando para o jogo e colocando aqui tirando esse aviso chato daqui que eu já sei que eu quero fazer o Egito depois só que eu conquistar aquela província lá na Ásia e vamos lá muda logo caramba aí beleza começou a mudar a parte eu creio que não vai ser um desafio grande destruir a parte porque eles se eu não me engano só tem dois territórios ali então acho que vai ser tranquilo a tomara dela ainda mais com aquele meu exército cheio de de primeira corte de legionários de pretorianos então eu acho que não vai ser muito difícil não fora aquelas balistas lá que acho que vai ser uma dominação tranquila naquela região ali e eu quero ver quanto mais o oriente eu posso ir depois que eu tomar aquela região vamos lá a Bitínia meus aliados militares bons aliados que me ajudaram com a conquista de muitos territórios principalmente na minha guerra contra o Egito que o Egito ele foi mais ou menos uma história assim eles estavam na África de repente eles se rebelaram e eles se rebelaram eles foram destruídos então eles se rebelaram e tomaram os territórios lá no meio da Ásia lá onde está perto dos selêucidas ali que os selêucidas existiam inclusive eram os aliados mas eles foram destruídos opa e e agora agora tem o Arhan e que tem ali com aliada a Pártia e a Ciméria que a Ciméria atacou o meu o meu estado cliente que é o Arhan bom mas como a Ciméria é meu aliado de longa data e também eles são mais amigáveis a mim do que os Arhan eu acho que eu vou apoiar a Ciméria eu vou declinar que eu vou quebrar a aliança com eles e quando atacar a Pártia eu ataco os Arhan junto é uma pena porque caramba eu já estava tão perto assim no fim da campanha e meus aliados começam a brigar entre si isso não é bom mas fazer o que? o que que Chipre está fazendo nas minhas costas nas costas da África do meu território eu não entendi isso é bom eles tirarem esses barcos daí senão o negócio vai ficar feio por lá deles mas enfim voltando a falar dos aliados não é uma pena que meus aliados começam a brigar entre si porque poxa eu acho que eu estou acho que já está na hora dessa campanha acabar não que eu que eu não goste dela mas eu acho que já está na hora de eu começar outra com alguma outra facção estou pensando depois de jogar com o Rom jogar com o Zissene a tribo da Bretanha e tentar fazer uma vitória militar com eles que acho que vai ser um desafio interessante fazer uma vitória dessa com o Bárbaros talvez conseguir formar uma confederação lá no norte da Bretanha uma coisa que eu não experimentei ainda nesse round 2 foi jogar com os Bárbaros a não ser batalhas customizadas campanha mesmo eu não cheguei a jogar nenhuma vamos lá os naminetes vamos ver se eles vão ajudar a destruir esses Bretões esses Zissene esses rebeldes coisa que esses naminetes são cheios de perder cidade para rebelde duas cidades que eram deles se rebelaram e eu tive que tomar depois para manter o território uma delas foi aquela cidade lá dos Vivice esqueci o nome dela e a outra foi Isca se eu não me engano na Bretanha que também era deles que eles eram meus estados clientes opa olha aí eu falei que eu ia encerrar com aquela batalha então eu mudei de ideia eu vou encerrar com essa eu fui atacado pelos Vivice falando neles aqui no nessa parte aqui já pensou se eu perco a cidade? dizem que eu tenho uma vantagem no exército aqui mas eu não sei porque essas unidades não costumam ser muito fortes mas beleza vamos arriscar aí não sei se vou ganhar mas vamos lutar então eu vou cortar o load e já volto até lá beleza estou de volta aqui com a batalha e vamos ver onde é que esses caras estão aqui acho que eles estão desse lado desse lado aqui que está o exército deles eu acho que eu vou ter que usar essas coisas aqui a meu favor deixa eu só voltar esse negocinho aqui porque quando eu estava lutando antes eu tirei porque a batalha não foi muito difícil é legal eu posso usar essa região aqui interessante fazia tanto tempo que eu não lutava um cerco defensivo uma cidade romanizada e um pouco mais desenvolvida que eu mal percebi esses detalhes legal então acho que eu vou posicionar minhas unidades aqui só pela vontade de lutar nesse canto vou colocar os plebeus aqui nesse lado também os plebeus que podem ser úteis os horari eu vou colocar talvez deixa eu ver talvez aqui é talvez aqui e os legionários que tem o meu general neles eu posso colocar aqui o que eu tenho que ter certeza é que os horari lutem enfrentem a cavalaria e meu general enfrente a infantaria junto com opa não, não, não não quero escolher essa formação para eles eu vou colocar a formação que eu quiser vem vai andando e os plebeus vão enfrentar a infantaria também peraí deixa eu pegar isso aqui que eu não quero que o horari enfrente a infantaria eu quero que eles enfrentem a cavalaria como eu já disse cadê meu general meu general é legionário ou seja eu acho que ele vai ter mais chance lutando contra essa infantaria do que qualquer outra unidade que unidade que é essa? é o Thorn? não Mercenary Gallic Warriors Mercenary Gallic Warriors Mercenary Gallic Warriors três dessas unidades aqui nesse lado por falar nisso eu acho que eu vou mandar essa unidade aqui também jogar umas flechas umas flechas não umas uns negócios no inimigo aí meu Deus umas lanças no inimigo eu fiz um grupo com essas duas unidades sem querer vamos lá deixa eu atacar aqui com os plebeus deixa eu atacar esse daqui com os plebeus e vocês já comecem a jogar lanças neles aí vamos lá já comecem aí a disparar vai ter um pouco de fogo amigo mas plebeu é plebeu vamos lá deixa eu eu ver se eu consigo arrebentar com eles os plebs não aguentam nada na batalha pra falar a verdade é isso os plebs são são um bando de inúteis aqui aqui é a cavalaria vai lá vai lá vai lá vai lá arrebenta com eles the men are wavering é lógico esses caras não servem pra batalha mas nesse caso acho que eu já arrebentei com muita unidade de mercenários gallic warriors e vamos ver se os rorari segundo o que os romanos dizem aqui no jogo vão ser bons o suficiente pra acabar com o nubble horse ou se eu vou ter que apelar pros meus legionários aqui ó o nubble horse lutando aqui caramba por que que eu não flanqueei né eu to pensando agora mas tudo bem vamos ver isso vocês ataquem aqui essa região e vocês ataquem essa região eles tão fugindo eu não acredito numa coisa dessas eles são lanceiros eles tão enfrentando cavalaria parece que eles tão sendo feitos de papel aqui pelo amor de deus vou ter que pegar esse meu exército e vou ter que atacar aqui né o que que eu posso fazer nada eu vou um bando de bundão aqui que tá lutando pro meu lado é brincadeira só pode vai lá deixa eu atacar aqui meu general deixa eu dar uma habilidade deixa eu ver se ele tem alguma habilidade aqui use the whip a única coisa que eu posso usar ele não é um general de verdade né ele só é um um quebra galho aqui na região só o só um quebra galho mesmo a batalha tá virando a meu favor aqui vocês podem ver aqui os romanos os rurari lutando aqui com os com os mercenários gauleses né tá uma luta bastante interessante aí uma unidade já fugiu a batalha tá virando a meu favor mas nem tanto a meu favor assim pelo menos e eles tem e eles tem mais uma unidade de de cavalaria pera o que que eu fiz não volto volto isso deixa eu pegar esse negocinho aqui mandar atacar aqui essa região esses caras atacando aqui isso não é legal isso não é legal pera aí deixa eu atacar acho que eu já ganhei boa que eu consegui arrebentar com os vivices aqui nesse canto até que não foi tão difícil assim do jeito que eu pensei que seria né até porque eu não confio nessas unidades de guarnição que eu tenho pra defender as minhas cidades pelo que vocês veem aqui é isso mesmo já derrotei esse mercenário esses mercenários aqui né o gallic horse e só falta essas duas unidades que eu acho que eu já vou derrotar em breve então acabou a batalha né os vivices fracassaram em tomar minha cidade e vão ser destruídos mais uma vez não adianta rebelar de novo que eu não vou deixar aí acabei vou continuar a batalha aqui vou tentar ver se eu consigo perseguir o máximo de unidades possível antes de eu sair né porque eu quero que essa facção caia no esquecimento mas é isso aí eu só vou cortar aqui e já estou de volta na campanha aí no mapa da campanha tá lá pronto voltei aqui como vocês veem realmente os vivices acabaram eu acho que na próxima mudança de turno eles não vão estar presentes realmente eu acabei com todo mundo aqui e eu consegui trazer a paz de volta pra essa essa região da Europa aqui eu acho que não vai ter mais revoltas aqui a Nubledeth quem foi eu acho que foi um general meu outra caramba Destruzivice de causas naturais foi meu almirante o Apius Volanginus Estructus e o general décimos Rutilius Cincinatus e mais um o Apius Luceus Plautus caramba vai ter gente pra substituir agora é tudo da casa de Júnia ah não esse daqui é da casa de Júlia deixa eu ver Legion 1 Itálica é claro o meu melhor exército precisa ser liderado por um cara da minha facção né cara da minha família deixa eu ver aqui os dois são de Júnia ah os outros dois generais então tá deixa eu selecionar esse daqui pra esse e esse daqui pra esse né não vai ter muito segredo não então é isso aí ah eu acho que eu já terminei por aqui né eu falei que eu só ia mostrar isso e ia encerrar e é isso aí deu pra ver um pouco da minha campanha com Roma deixa eu só dar uma olhada no estrago que a quebra daquela aliança causou provavelmente é exatamente foi a perda de três territórios como eu previa e foi isso então é isso aí espero que tenham gostado muitos pediram e tá aí eu mostrei um pouco talvez com um pouco de atraso mas tá aí um pouco da campanha romana e se vocês gostaram do vídeo clique no gostei se não gostarem sem problemas clique no não gostei se gostaram mais ainda edicionam favoritos e também se inscrevam no canal se não é inscrito ainda é é isso aí espero que tenham gostado vou ficando por aqui e até a próxima falou